Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto aqui em Brasília. A Comissão Nacional da Verdade vai entregar o relatório final à presidenta Dilma Rousseff. Durante dois anos e sete meses, a comissão apurou denúncias de violações aos direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988. Vamos acompanhar. Dando início a este ato, ouviremos as palavras do coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro de Abreu Dallari. Excelentíssima senhora presidenta da República, excelentíssimos senhores ministros de Estado, meus colegas de Comissão Nacional da Verdade, autoridades presentes, vítimas e familiares de mortes e desaparecidos que estão aqui honrando esta cerimônia, minhas senhoras, meus senhores. Hoje, dia internacional dos direitos humanos, dia 10 de dezembro, nesta data, a Comissão Nacional da Verdade chega ao final de suas atividades. Entrega, neste momento, a vossa excelência, senhora presidenta, o relatório que registra os trabalhos que desenvolveu e as apurações que realizou. Cumprimos, assim, determinação da Lei 12.528 de 2011, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada por vossa excelência, que criou a Comissão Nacional da Verdade e fixou para ela o objetivo de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas de 1946 a 1988, período entre as duas últimas constituições democráticas brasileiras, com a finalidade de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. Nos seus dois anos e sete meses de existência, nos dedicamos, senhora presidenta, à busca e à pesquisa de documentos. Ouvimos mais de um milhar de depoimentos, foram 1.200 depoimentos. Efetuamos diligências em unidades do Estado que foram utilizadas para a prática dessas violações de direitos humanos. realizamos, realizamos dezenas de sessões e audiências públicas por todo o território nacional, em 20 unidades da federação e no Distrito Federal. Dialogamos intensamente com a sociedade, com o apoio de um competente conjunto de assessores e pesquisadores, nós, membros do colegiado por designação de vossa excelência, dirigimos o trabalho de investigação observando estritamente os marcos e a finalidade estabelecidos no mandato legal. A busca da verdade, o resgate da memória e a promoção da reconciliação nacional foram, assim, o norte que guiou toda a atividade da Comissão Nacional da Verdade. A lei definiu para a comissão objetivos específicos a serem atendidos na apuração da verdade. Competia-lhe esclarecer os fatos e as circunstâncias das graves violações de direitos humanos e a lei os nominou. Tortura, execuções, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres. Sendo as violações de direitos humanos aquelas de responsabilidade do Estado e de seus agentes, Para esse esclarecimento, deveriam ser identificados, no âmbito estatal, ainda segundo a lei, estruturas, instituições, locais e autores associados àquelas condutas criminosas. Os oito relatórios preliminares de pesquisa, divulgados a partir de fevereiro deste ano, e o relatório final, que agora entregamos à vossa excelência, apresentado nesta data, responderam a este compromisso. Evitamos abordagens de caráter analítico. Demos prioridade ao enfoque calcado na descrição circunstanciada dos fatos ocorridos no período investigado, com especial atenção, evidentemente, para o regime ditatorial que se prolongou de 1964 a 1985, em função da extrema intensidade do quadro de violações. Dividido em três volumes, que compõem oito tomos, com 4.400 páginas, o relatório contempla, portanto, um amplo leque de matérias. O primeiro volume, que contém dois tomos, nele há a descrição das atividades da Comissão Nacional da Verdade, seguindo-se a apresentação das estruturas, cadeias de comando, métodos e dinâmica das graves violações de direitos humanos. Culminando-se com as conclusões e recomendações, como pede a lei. No segundo volume, que contém um tomo, foram reunidos textos que enfocam as graves violações sob a perspectiva de sua incidência em diferentes segmentos sociais. Militares, trabalhadores urbanos, camponeses, povos indígenas, membros de igrejas cristãs, homossexuais, professores e estudantes universitários. Também integram este segundo volume, textos que tratam da resistência à ditadura militar, assim como da participação dos civis no golpe de 64 e no regime ditatorial, notadamente empresários. O terceiro volume, o mais extenso e de maior significado para a Comissão Nacional da Verdade, descreve, em oito tomos, a história de 434 mortos e desaparecidos políticos e o faz a partir dos elementos informativos que foram examinados nos outros volumes. Houve, assim, senhora presidenta, uma preocupação metodológica muito rigorosa para que o relatório pudesse ser um documento relevante e consistente para o Estado e a sociedade brasileiros. O relatório não representa o início ou o final da investigação desses temas pela sociedade brasileira. A CNV, Comissão Nacional da Verdade, se beneficiou de trabalho que vinha sendo realizado já há bastante tempo, pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos e pela Comissão de Anistia, ambos do governo federal, por entidades da sociedade, por sobreviventes e por familiares de mortos e desaparecidos. No curso de suas atividades, a CNV contou ainda com a contribuição de órgãos públicos nacionais e organismos internacionais, de Estados estrangeiros que nos aportaram importantes documentos e de comissões da verdade estaduais, municipais e setoriais, que, com o advento da Comissão Nacional da Verdade, passaram a ser instaladas por todo o país. Caberá a essas comissões, assim como a universidade e a outros entes da sociedade e do Estado, continuar e aprofundar as investigações. O relatório, que propõe também a criação de um órgão público para seguimento das ações e recomendações da Comissão Nacional da Verdade, deve ser visto como uma plataforma de apoio ao trabalho que ainda será executado. É certo, por exemplo, que o rol de vítimas do terceiro volume não é definitivo e que as investigações seguintes certamente acarretarão a identificação de número maior de mortos e desaparecidos, especialmente entre as populações camponesa e indígena. Mesmo que adequadamente consagrada, a verdade não promove o resgate da memória social se não é revelada e compartilhada. Essa constatação e a de que mais de 80% dos brasileiros nasceram após o golpe de 64 e 80 milhões posteriormente ao final da ditadura, em 1985, levaram a Comissão Nacional da Verdade a dar especial atenção à efetivação do direito à memória, também uma de suas finalidades legais. Com a evolução da investigação e a consolidação de resultados, estes passaram a ter divulgação pública por diversas formas, entre elas relatórios preliminares de pesquisa. Apresentados em sessões e audiências públicas, com ampla cobertura da imprensa e disponibilizados a toda a sociedade através do sítio da Comissão Nacional da Verdade na internet e das redes sociais, estes relatórios preliminares se prestaram à disseminação de informações sobre as graves violações de direitos humanos e o contexto em que ocorreram. O relatório final estará disponível no sítio da Comissão da Verdade já na data de hoje, logo após o encerramento dessa cerimônia, acessível a todos os brasileiros e a quem o queira consultar por todo o mundo. E deverá se tornar um instrumento importante para a preservação da memória social sobre esse período da história brasileira. Nesse momento final de suas atividades, a Comissão Nacional da Verdade quer registrar que este trabalho e o seu resultado final foram possíveis graças ao intenso apoio que recebeu no Estado e na sociedade. Quero registrar a contribuição que não faltou em nenhum momento do governo de vossa excelência. Tivemos no gabinete da Presidência da República, mas em diversos outros órgãos, um apoio efetivo. A Casa Civil da Presidência da República, que nos abrigou, nos forneceu enorme apoio na estrutura. Quero agradecer também, em nome dos meus colegas de comissão, os ministros e órgãos a eles subordinados, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Ministério da Justiça, cujo arquivo nacional a ele subordinado nos abrigou como escritório no Rio de Janeiro, o Ministério de Relações Exteriores, o Ministério da Educação, onde está abrigado o portal da Comissão Nacional da Verdade, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que nos ajudou com recursos técnicos muito importantes, e o Ministério da Defesa. Aqui quero fazer um registro especial ao relacionamento que houve com o Ministério da Defesa e com o ministro Celso Amorim, em que pese as circunstâncias difíceis, por conta das razões óbvias decorrentes do próprio objeto da Comissão Nacional da Verdade, em nenhum momento deixou de haver um diálogo respeitoso e um relacionamento institucional entre entes do Estado brasileiro. E isto, eu quero registrar, se deveu em grande parte à forma como o ministro Celso Amorim se conduziu nesse relacionamento, e nós somos muito reconhecidos a isto. Quero registrar também ao Poder Judiciário e ao Ministério Público a contribuição que deram a todo o trabalho da Comissão, a organismos internacionais que nos receberam no exterior, estivemos com nossos representantes na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, e em especial registrar a colaboração do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, que viabilizou a contratação dos pesquisadores que deram vida a este relatório. No âmbito da sociedade, inúmeras entidades da sociedade civil concorreram para o êxito do trabalho da Comissão. O trabalho da imprensa, que fez uma cobertura muito importante e que deu uma divulgação sem precedentes na história do Brasil aos fatos que foram investigados pela Comissão Nacional da Verdade, contribuindo de maneira muito efetiva para a efetivação do direito à memória. Quero registrar também o nosso agradecimento, Sra. Presidenta, às Comissões da Verdade, estaduais, municipais, setoriais, que foram se organizando por todo o Brasil, com apoio de governadores, de assembleias legislativas, de prefeitos, câmaras municipais, e que hoje são uma rede de investigação poderosa neste país. Os Comitês Populares de Verdade, Memória e Justiça e sua importante rede nacional, que, articulados em todo o país, nos ajudaram também, fornecendo subsídios importantes. Em especial, às vítimas de graves violações de direitos humanos e aos familiares de mortos e desaparecidos, que foram a escora fundamental do trabalho da Comissão. Sem eles, o relatório não existiria. A todos os que trabalharam na Comissão Nacional da Verdade, finalmente. Um grande grupo que, muito jovem, a maioria sequer havia nascido no final da ditadura militar, se dedicou com enorme afinco, num período de espaço de tempo muito curto, dois anos e sete meses, para produzir este relatório que agora entregamos à Vossa Excelência. Esses servidores públicos, Sra. Presidenta, honraram o serviço público brasileiro e demonstraram a capacidade do serviço público de produzir um trabalho de qualidade, mesmo em circunstâncias muito difíceis, dada a distância do tempo entre o funcionamento da Comissão e os fatos investigados, dadas as dificuldades naturais de um tipo de procedimento dessa natureza. Excelentíssima Sra. Presidenta da República, encerramos o nosso trabalho, fizemos o que estava ao nosso alcance, cumprimos o que a lei determinou. Em meu nome pessoal, em nome do Dr. José Carlos Dias, do Dr. José Paulo Cavalcante, da Dra. Maria Rita Kiel, do Professor Paulo Sérgio Pinheiro e da Dra. Rosa Cardoso, nós oferecemos à Vossa Excelência e ao País este relatório final da Comissão Nacional da Verdade com a firme convicção de que os fatos nele descritos não se repetirão nunca mais. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a Presidenta da República a receber o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, das mãos do Coordenador Pedro Dallari. Aplausos 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 Obrigado. 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 Com a palavra, senhora presidenta da República, Dilma Rousseff. Cumprimento ao coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Jabel Dallari. Cumprimento, senhoras e senhores membros da Comissão Nacional da Verdade, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, Rosa Maria Cardoso da Cunha. Cumprimento os ministros de Estado aqui presentes, Aloysio Mercadante da Casa Civil, José Eduardo Cardoso da Justiça, embaixador Celso Amorim da Defesa e Delis Salvat da Secretaria de Direitos Humanos. Cumprimento todos os ministros aqui presentes ao cumprimentar esses ministros que integram a mesa. Cumprimento o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, senhor Paulo Vanucchi e a deputada Maria do Rosário. Queria também cumprimentar os ex-integrantes da Comissão Nacional da Verdade, o senhor Dipe, o juiz Dipe e o procurador Cláudio Fonteles. Queria cumprimentar também os parlamentares, senador Eduardo Suplicy e deputado José Geraldo. Cumprimentar o embaixador Jorge Cediek, coordenador residente das Nações Unidas do Brasil. Cumprimentar o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, o Paulo Abraão Pires Júnior. Cumprimentar o coordenador-geral da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos, Rafael Feliciano da Rocha Xincariol. Cumprimentar o secretário-executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, Emílio Sanches Alvarez. Cumprimentar a senhora Rosa Ortiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cumprimentar as senhoras e os senhores representantes de entidades de defesa dos direitos humanos. Cumprimentar as senhoras e os senhores familiares de mortos e desaparecidos e os ex-presos políticos aqui presentes. Cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. O relatório que a Comissão Nacional da Verdade apresenta para nós aqui hoje, torna público, é resultado, como eles disseram, de dois anos e sete meses de intenso trabalho. Eu, ao receber esse relatório, tenho certeza que ele encerra uma etapa e, ao mesmo tempo, começa uma nova etapa e demarca um novo tempo. Sua apresentação simultânea ao governo federal e à sociedade brasileira evidencia a autonomia assegurada pela legislação à Comissão Nacional da Verdade, que atuou sem interferência governamental ou de qualquer outra espécie. A Comissão Nacional da Verdade é uma iniciativa do Estado brasileiro e não apenas um ato de governo. Por isso, os seus trabalhos têm de ser considerados por todas as entidades, não só do Estado brasileiro, mas também pela sociedade. Eu estou certa que os trabalhos produzidos pela Comissão resultam do seu esforço para atingir seus três objetivos mais importantes. A procura da verdade factual, o respeito à memória histórica e o estímulo, por isso, à reconciliação do país consigo mesmo por meio da informação e do conhecimento. Nós, do governo federal, vamos nos debruçar sobre o relatório. Vamos olhar as recomendações e as propostas da Comissão e, delas, tirar todas as consequências necessárias. Repito aqui o que disse quando do lançamento da Comissão da Verdade. Nós reconquistamos a democracia à nossa maneira, por meio de lutas duras, por meio de sacrifícios humanos irreparáveis, mas também por meio de pactos e acordos nacionais, que estão, muitos deles, traduzidos na Constituição de 1988. Assim como respeitamos e reverenciamos, e sempre o faremos, todos os que lutaram pela democracia, todos que tombaram nesta luta de resistência, enfrentando bravamente a turbulência ilegal do Estado e nós jamais poderemos deixar de enaltecer esses lutadores e lutadoras, também reconhecemos e valorizamos os pactos políticos que nos levaram à redemocratização. Nós, que amamos tanto a democracia, esperamos que a ampla divulgação deste relatório permita reafirmar a prioridade que devemos dar às liberdades democráticas, assim como a absoluta aversão que devemos manifestar sempre ao autoritarismo e às ditaduras de qualquer espécie. Nós, que acreditamos na verdade, esperamos que esse relatório contribua para que fantasmas de um passado doloroso e triste não possam mais se proteger nas sombras do silêncio e da omissão. Na cerimônia de instalação da Comissão Nacional da Verdade, em maio de 2012, eu disse que a ignorância sobre a história não pacifica, pelo contrário, mantém latente mágoas e rancores. Disse que a desinformação não ajuda a apaziguar, apenas facilita o trânsito da intolerância. Afirmei ainda que o Brasil merecia a verdade, que as novas gerações mereciam a verdade e, sobretudo, mereciam a verdade. Aqueles que perderam, familiares, parentes, amigos, companheiros e que continuam sofrendo... Aplausos 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 Continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Aplausos Estou certa que vocês, integrantes da Comissão Nacional da Verdade, cumpriram ao longo desses 31 meses, sua missão. pois se empenharam em pesquisar, em indagar, em ouvir e em conhecer a nossa história. Trouxeram à luz, sem medo, o tempo oculto pelo arbítrio e pela violência. O trabalho de vocês reforça os sentimentos que manifestei naquela ocasião. Quem dá voz à história são os homens e as mulheres livres que não têm medo de escrevê-la. Por isso, queria fazer aqui o agradecimento aos homens e as mulheres livres que integraram a comissão e que nos propiciam esse encontro com a verdade de uma nação inteira. Queria cumprimentar Pedro Dallari, Rosa Maria Cardoso da Cunha, Maria Rita Kel, Paulo Sérgio Pinheiro, José Carlos Dias, José Paulo Cavalcante Filho e a dois ex-membros, Gilson Dippe e Cláudio Fonteles. Queria também fazer o reconhecimento aos homens e as mulheres livres que relataram a verdade para a comissão, contribuindo assim para que o Brasil se encontre consigo mesmo. Sobretudo, em nome do Estado brasileiro e em meu nome, presto homenagem e manifesto caloroso agradecimento aos familiares dos mortos e desaparecidos. aqueles que, com determinação, com coragem enorme e generosidade, aceitaram testemunhar e contar suas histórias e as histórias dos parentes, amigos, companheiros que viveram tempos de morte, de dor, sofrimento e, por isso, grandes perdas. Os membros da comissão, bem como sua equipe, trabalharam com grande dedicação, atuaram movidos pela consciência de que tinham um papel fundamental a cumprir para promover o nosso reencontro. Trazem vocês todos da comissão, todos que os auxiliaram, todos aqueles que pelo Brasil inteiro os apoiaram, um grande benefício ao Brasil e ao nosso povo, ao nos assegurar a memória histórica. O trabalho dessa comissão faz crescer a possibilidade de o Brasil ter um futuro plenamente democrático e livre de ameaças autoritárias. São gestos como esse que constrói, sim, a democracia. O relatório que hoje se torna público e a atuação das comissões estaduais será um ponto de partida para um país melhor. A busca da verdade histórica é uma forma de construir a democracia e zelar pela sua preservação. Com a criação dessa comissão, o Brasil demonstrou a importância do conhecimento desse período para não mais deixá-lo se repetir. Nós devemos isso às gerações, como a minha, que sofreram suas terríveis consequências. Mas, sobretudo, devemos isso à maioria da população brasileira, que, nascida após o final do último regime autoritário, não teve acesso integral à verdade histórica. É, sobretudo, a essas gerações e às gerações futuras que a Comissão Nacional da Verdade presta o inestimável serviço da verdade histórica. Conhecer a história é condição imprescindível para poder construí-la melhor. A partir de agora, todos os brasileiros terão acesso fácil, via internet, ao relatório dessa comissão e às informações relevantes sobre tudo o que aconteceu naquele período. A verdade não significa revanchismo, a verdade não deve ser motivo para ódio ou acerto de contas. A verdade liberta todos nós do que ficou por dizer, por explicar, por saber. Liberta daquilo que permaneceu oculto, de lugares que nós não sabemos aonde foram depositados os corpos de muitas pessoas. Mas, faz com que agora tudo possa ser dito, explicado e sabido. A verdade produz consciência, aprendizado, conhecimento e respeito. A verdade significa, acima de tudo, a oportunidade de fazer o encontro com nós mesmos, com a nossa história e do nosso povo com a sua história. A verdade é uma homenagem a um Brasil que já trilha três décadas de caminho democrático e que empenharemos todas as forças de todos nós para que assim persista. Hoje, o mundo celebra o Dia Internacional dos Direitos Humanos, em homenagem à Declaração Universal dos Direitos Humanos, que incompleta 66 anos de existência. Tornar público este relatório nesta data é um tributo a todas as mulheres e homens do mundo que lutaram pela liberdade, pela democracia e, com essa luta, ajudaram a construir marcos civilizatórios e tornaram a humanidade melhor. Parabéns à Comissão Nacional da Verdade, parabéns a todos que contribuíram para a produção deste relatório. O Brasil certamente saberá reconhecer a importância deste trabalho, que torna nossa democracia ainda mais forte. Muito obrigado. Está encerrado este ato. Você assistiu ao vivo a entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade à presidenta Dilma Rousseff. A cerimônia ocorreu no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Durante dois anos e sete meses, a Comissão apurou casos de violações de direitos humanos praticadas entre 1946 e 1988, período entre as duas últimas Constituições Democráticas Brasileiras. O objetivo foi efetivar o direito à memória e à verdade histórica. O documento também será entregue hoje aos presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Confira agora o porquê da criação da Comissão Nacional da Verdade e os trabalhos executados por ela. O regime militar no Brasil foi instaurado em abril de 1964 e durou até março de 1985, um período marcado por violações dos direitos humanos. Histórias difíceis de serem lembradas, mas que nunca devem ser esquecidas. Por isso, foi criada a Comissão Nacional da Verdade para esclarecer os fatos e as circunstâncias dessa época. Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff deu posse aos integrantes dessa comissão. O Brasil merece a verdade, as novas gerações merecem a verdade e, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. A Comissão Nacional da Verdade, que funcionou entre 2012 e 2014, investigou casos de violações dos direitos humanos não só durante a ditadura militar, mas também entre 1946 e 1988, período marcado por histórias de quem sofreu ou perdeu amigos e familiares. Entre essas histórias está a de Vitória Lavinha, que perdeu o marido, o pai e o irmão durante a guerrilha do Araguaia para o regime militar. Ela lembra do último momento que esteve na companhia do marido. Nós fomos levar o Gilberto até a rodoviária de São Paulo e ele com o filho no colo dentro de um táxi e a gente tinha a sensação, tanto ele, a gente não falou sobre isso, mas não precisava ter falado, tanto ele como eu percebemos que aquele era o nosso último encontro. A gente sabia, eu pelo menos sabia que eu não ia vê-lo mais. O caso do educador Anísio Teixeira, reitor da Universidade de Brasília, afastado do cargo pelo regime militar em 1964 e encontrado morto no fosso de um elevador no Rio de Janeiro em 1971, também fez parte dos trabalhos da comissão. No início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte de Anísio Teixeira. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. A Comissão Nacional da Verdade também pediu que fosse feito exames no corpo do ex-presidente João Goulart. A suspeita é que ele havia morrido por envenenamento e não por causa de um ataque cardíaco, como foi divulgado na época. Segundo os peritos, o fato de Jango ter morrido há muito tempo dificulta a conclusão definitiva para esclarecer a morte do ex-presidente. O processo foi incluído num capítulo à parte da Comissão da Verdade. A perícia, o laudo pericial, é parte de um processo de investigação, que inclusive está em curso no Ministério Público Federal Brasileiro e também na Argentina, porque a morte do ex-presidente João Goulart ocorreu em território argentino. Autor da Comissão Nacional da Verdade instituiu 14 grupos de trabalhos para tratar de temas específicos, entre eles a ditadura e gênero, que pesquisou a violência contra a mulher, a Araguaia, sobre a guerrilha da Araguaia, mortos e desaparecidos políticos, Operação Condor, que pesquisa a cooperação internacional entre os órgãos de informação e contra-informação dos países da América Latina sob regimes ditatoriais, perseguições a militares e violações de direitos humanos de brasileiros do exterior e de estrangeiros no Brasil. Na semana passada, o governo federal lançou um portal na internet sobre informações da ditadura militar. O site já é considerado a maior fonte de informação sobre esse período político vivido no país. Não esquecer o passado para que ele não se repita e para que a juventude saiba na sua dimensão integral verdadeira o que houve, para que isso não aconteça novamente. Num dia em que deu posse aos integrantes da comissão, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o tempo não foi capaz de apagar as violações ocorridas naquela época. A força pode esconder a verdade, a tirania pode impedi-la de circular livremente, o medo pode adiá-la, mas o tempo acaba por trazer a luz. Hoje, esse tempo chegou. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.